Aqui é o mercado, o pessoal costuma vir aqui tomar café de manhã cedo, as mesinhas aqui tem um café, é isso aí, vamos ver que café é esse ali, vou lhe pedir uma tapioca molhada Esse aqui é Bauru, é presunto, queijo e tomate, isso aqui é da Dulce, é com requeijão, com preso, manteiga e requeijão, tem gosto de nada Vou botar só a minha, a minha é mais sofisticada de todas, é só a pesante de queijo, não chegou ainda, mas tá vindo, ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo Obrigado Dulce, providencia Se eu não quero provar, lógico que eu quero, só um pedacinho de carne seca com banana, tapioca, eu hein, claro que eu quero provar Carne seca com banana, o negócio é, é shark, é shark com banana, não é carne seca não, é shark com banana, tô nessa Olha aqui o mercado de pô gentil Tem um pescadinho, um filé de pescado, um pet de cozinha, um pedido de juro, pra fazer a caldeada. Xarel. E esses camarões graúdos aqui, 60 reais, 70, 100 cabeças 70. Eu sou assabuiano, caranguejo, o que caranguejo é esse? Caranguejo regional, é? Olha o caranguejo! Marão seco! Isso aqui é pupunha, são várias variedades. Aqui é uma fruteria. A tapioca é aquela que a gente comeu lá. Olha as farinhas, como são bonitas. Olho de coco. Olho de alba. Goma de tapioca. E é quebrado por tacão. E esse é o oriço da castanha do Pará. Aqui a castanha tem que ver. Dentro desse oriço tem as castanhas do Pará. Dentro daquele oriço vem essas castanhas aqui. Dentro desse aqui. Dentro desse. Vem esses. Estão esses aqui. Aí você quebra por dentro tem a castanha. de um do outro. Eu quebrado por meio do outro. É quebrado por meio do outro. É quebrado por meio do outro. Eu faço um tiro e me mando mensagem. Eu faço um barulho de 5 mil, pra bradeirar. E aí a gente está indo lá pra praia do Atalaia. Esse aqui é o rio São Paulo Essa aí é tão mole Menina, se choveu Se choveu? Não, não, não O Bira não ia entrar aqui Olha, dá uma olhada lá Eu não sei Ele vai parar ali aquele carro lá Passa mais pelo tanto Por ali é melhor né Obrigado O carro da Paulina é mais alto? É lógico Estou com outro carro lá E aí? Estou com outro carro lá amarelo 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 Meu Deus Estou com outro carro Estou com outro carro lá amarelo Esse camaré tá subindo Tô esperando ela chegar aqui mais perto Pra eu poder dar um mergulho É difícil o repertório Duro é aguentar o repertório O resto é doce Repertório que é duro Você não quer subir naquelas duas? Não quero não Quero não Vai 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 Não E tem linha de ônibus normal aqui no meio da praia Você vem de ônibus desce aqui no meio Fugiu lá Você foi, você comeu o porra, você é muito doida Gostei de você E aí E aí Cadê o que? Cadê o que? Vai Você tava filmando pensando que você retomar o banho Você nem se molhou Amor, você nem se molhou Porque eu sou macetoso 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 Tchau.